Primeiro, vocês peguem a caixa, abram e deixem ela assim. Vamos cortar um pedacinho 12 por 8, três vezes nessa caixa. E um pedaço de papel ofício 8 por 28. A gente vai passar cola nesses pedacinhos e vamos colar com uma distância de 2 centímetros aqui no meio. Aqui eu vou retirar o excesso do papel. Cortamos outro papel 18 por 12 e vamos colar esses dois pedacinhos, que também tem o tamanho de 8 por 12. Agora eu vou arredondar essas bordas usando uma tampinha de remédio, de qualquer coisa pequenininha que vocês tenham aí. Cortem o tecido 14 por 30 e colem aquele pedacinho que nós montamos e arredonde as pontas do tecido. Vou picotar esses cantinhos aqui pra ficar mais fácil de colar. Vou usar uma cola universal, porque ela pega melhor nessa superfície da caixa de leite ou de suco. Vou cortar um pedaço 13 por 10 e outro 21 por 10 no tecido. Eu vou pegar o de 21 por 10 e vou passar cola instantânea. Pode ser cola quente também, tá, gente? E vou dobrar ele ao meio assim. Colei só as bordas, tá? Peguei o tamanho menor do tecido e vou unir essa parte bem aqui, deixando assim uns 2 centímetros pra cima. Pegue um tecido 10 por 17 e essa parte é opcional. Eu peguei um quadradinho de espelho, vou marcar aqui da metade pra baixo. Depois vou marcar um centímetro pra dentro desse quadrado que eu marquei, que é menor do que o espelhinho. Vou riscar e vou cortar esse pedacinho do meio aí. Agora eu vou dar um picote aqui nos cantinhos, não levando até o final da marcação. Passo a cola e viro bem assim. Fiz o acabamento ao redor. Vou marcar o espelho agora do outro lado desse tecido, da outra parte, da outra metade, e vou colar, tá? Já colei o espelhinho lá. Vou passar cola em toda essa parte aqui e virar. Pronto, o meu espelho já tá preso aí nessa parte. Vou lá naquele outro tecido que eu já uni e vou unir mais esse aqui com o espelhinho. Se você não quiser o espelhinho, não precisa, tá, gente? É só fazer mais uma partezinha igual à segunda que nós fizemos. Vou virar os dois ladinhos aqui pra fazer um acabamento e vou pegar um tecido 12,5 por 17 agora. Vou passar cola aqui nessa parte e dobrar. Temos aí já duas partes da nossa carteira. Pegue um tecido 9,5 por 12,5 e outro 21 por 9,5. O de 21 por 9,5 você dobra ao meio passando cola assim nas bordas. O primeiro vai ser a nossa base. Agora eu vou unir esse tecido que eu dobrei bem aqui com cola nas extremidades. Agora um tecido 17 por 9,5 a gente passa a colinha nas extremidades, dobra e faz a mesma coisa que o anterior. Vamos fazer um acabamento em um dos lados, no lado direito e vai ficar assim. Colei o cantinho do lado direito. Já temos agora três partes pra nossa carteira. Pega um tecido 30 por 12,5 e nele nós vamos colocar essas três partes. Veja o acabamento aqui pro lado direito e você cola aqui no canto esquerdo desse tecido maior. Cole só essa bordinha de cima, deixa solto o resto. Pegue a outra parte e vamos colar bem no canto direito aqui em cima. E pegue a parte do espelhinho e cole aqui no meio. As três partes tem uma distância de dois centímetros de uma pra outra, tá gente? Agora eu vou colar a lateral esquerda aqui da parte do espelhinho. Vou passar uma cola aqui em cima e vou fazer um acabamento em toda a extensão. Passo cola novamente e colo a segunda parte do tecido que tem o mesmo tamanho do primeiro, tá gente? Corte um tecido 30 por 14 e nele nós vamos colocar toda essa parte aqui que nós fizemos. Colando assim os cantinhos, ó, colei o canto direito e agora eu vou colar esse cantinho esquerdo aqui pra ele ficar preso, deixando uma sobrinha pra cima, dessa forma. Vou pegar essa parte aqui da caixa, da primeira parte que nós fizemos e vou colar bem aqui. Aí viro e vou colar a parte de baixo, virando todo o meu trabalho assim, ó, pra fazer um acabamento pra dentro. Passo colinha bem aqui embaixo, na pontinha, viro e pra deixar secando mais um tempinho, pra ficar bem firme, eu coloco esses pregadores assim e também pode ser clips, tá gente? Não precisa ser só esse tipo de pregador não, vocês podem colocar um clips, podem colocar uma fita crepe, é só pra deixar assim cinco minutinhos até a cola firmar bem. Ó, pode ser clips também. Vou colar a outra lateral, ficou assim. Ó, já ficou bem bonitinha, né? Olha a parte interna. Vamos pegar aquela partezinha que nós fizemos no início do vídeo, reservamos e vamos dar uma arredondada também nos cantinhos assim. Vamos pegar um tecido 14 por 20 e colar essa parte com cola branca mesmo, tá? Nesse caso pode ser cola branca. E vamos arredondar as pontinhas do tecido, vai ficar assim e vamos colar o acabamento pra dentro. Aqui, gente, é um feixe de 30 centímetros, que vai dar certinho nessas medidas aí. Aí nós vamos colando ele aqui no cantinho, ó, fazendo a voltinha. Aqui vai ficar uma aba. Essa aba, gente, é só passar a cola instantânea e segurar um pouquinho com o dedo que ela fica bonitinha, tá? Não fica pra cima. Colando aqui a sobra do início do feixo pra dentro, vocês têm que colar dessa forma. Vamos abrir o feixo pra ficar mais fácil de continuar a colagem. E vamos colar agora o outro lado. Tomando cuidado pra que essa parte de metal fique bem certinha, na mesma direção, pra que o feixo feche certinho, sem defeitos, tá bom? Vamos acabando de colar aqui a lateral. Ficou desse jeito, olha. Bem alinhado. Vamos pegar um tecido 20 por 14. Fazer um acabamento aqui de um centímetro. Vamos fazer também aqui na parte de baixo e em uma das laterais. Esse tecido vai ser o forro daqui de dentro. E vamos colar, começando aqui por um lado, passando cola no meio. E dobrando a outra pontinha pra dentro, assim. Esse tecido tem 8 por 10 e por 4 centímetros. Vamos fazer 4 partes iguais a essa. E aí, nós vamos unir de duas em duas, pelo lado avesso, assim. Depois é só desvirar. Vou cortar essa pontinha aqui. E vou dobrar pra dentro essa partezinha aberta pra fazer o acabamento dessa forma. Eu passei no ferro pra ficar bem lisinho, assim, ó. Bem certinho, tá, gente? Passo cola nesse cantinho e vou colar aqui na parte interna da minha carteirinha de fecho. Colo a outra parte desse lado. Vai ficar desse jeito. E agora é só unir a outra lateral. Temos aí um porta-moedas. Ou porta o que você quiser. Porque ele é bem espaçoso. Vamos colar essa parte toda na nossa carteira. E vai ficar assim. Gente, essa cola é poderosa. Ela não solta, tá? Vou colocar um velcro pra gente deixar a carteira fechadinha. Colei de um lado e do outro. E, ó, já coloquei meus documentos. Cabe bastante coisa nessa carteira. Ela é maravilhosa, gente. Tentem fazer aí. É só seguir o passo a passo devagar que vocês conseguem. Eu usei um tecido tricoline. E ela ficou desse jeitinho aqui. Espero que vocês gostem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!